Salve rapaziada, hoje o Show Livre tem o prazer de receber uma banda que comemora 37 anos de história com sangue novo, com vocês Camisa de Vênus Ouvir notícia de muito contigo adentro na minha porta Eu vi garfos, eu vi facas, em cima da mesa aposta Mensagens, telegramas, você chega e some Dinheiro, CPF, eu não me lembro é do meu nome Não há mais festa em carnaval, acho que eu fui enganado Me diga as horas, eu vou embora Hoje eu estou atrasado Pra ter escolas e faculdades, não há mais nada para aprender Eu já não vejo, eu já não penso, eu não consigo mais escrever No faixa preta, eu toco guitarra e o guia Vou pular de asa, meu grupo do guia Eu trabalho a noite, eu nunca faço pra casa Não há mais festa em carnaval, acho que eu fui enganado Me diga as horas, eu vou embora Hoje eu estou tão atrasado E aí 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 Eu vou embora Hoje eu estou tão atrasado Tô atrasado, tô atrasado Tô atrasado, tô atrasado Tô atrasado, tô atrasado Тô atrasado, tô atrasado Atrasar, atrasar Oh yeah Não esqueça da mensagem de Clemente Que ele é um homem ligado às comunicações virtuais Ele pediu para você não esquecer de avisar Que nós estaremos em todas as plataformas virtuais Youtube Viu Clemente como nós estamos bonzinhos De quase tudo que eu queria pra mim